Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então galera, não é segredo pra ninguém que vídeos de código sempre fizeram sucesso aqui no meu canal. Então, obviamente, todo jogo que eu jogar e trazer vídeo pro canal, eu vou mandar mensagem para o GM lá e vou tentar conseguir códigos pra vocês. Mas, não vou garantir que vou conseguir, mas posso garantir que vou tentar. E com esse aqui, não foi diferente. Com esse jogo aqui, não foi diferente. Eu mandei mensagem, fiquei insistindo lá, os caras demoravam um pouquinho pra responder e eu me irritava. Aí eu pensava, ah, não, deixa. Não vale o esforço, não vale a queimação aí, mas... não desisti não. Já que eu não tô conseguindo códigos pra outros jogos, é... até ter esse. E quando foi hoje de madrugada, aqui ó, 5 e meia da manhã, eu acordei pra ir no banheiro e olhei meu celular, como sempre olho, e tava lá o... lá que ele falou a mensagem lá, e eu morri, tava lá a mensagem, dizendo lá que ele ia me mandar, tá, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar aqui, e vou também explicar. Tá aqui, e eles já disseram que iam mandar códigos pra... pros inscritos, beleza? Eles já falaram, e... eles não mandaram e tal, então eu fui lá e cobrei. Tá aqui lá, quando você vai mandar os códigos, tá, não responderam. Aí fui lá e pá, mandei outra mensagem. Aí ele falou, before Friday, tipo, depois de sexta. Isso era 2 e 47 da manhã, mas tá que logo depois, 2 horas, não, 1 hora e alguns minutos depois, eles mandaram o código, o txt lá, o código, com 20 códigos. Caraca, cadê a mensagem dos códigos? Ah, não tirei print da mensagem dos códigos, enfim. Eles me falaram lá, que gravaram, que mandar, que vão mandar 20 códigos e tal, pra me postar. E que eu... Quanto mais eu gravo, mais o feedback seja legal, eles vão mandar mais. Deixar isso bem claro. Se eu conseguir editar esse vídeo, eu vou colocar aí na tela pra vocês. Se eu não conseguir, eu mando aqui no grupo. Olha, então, o Pancha já tá até respondendo, já. E tipo assim, eu testei, tá, aqui. Minha conta principal. Tá, pedrezinho, VIP3, tá, 25, eu testei. E olha o que vem, vem um Goku, um SS, 30 de touro dele, que é o suficiente pra invocar um. Ou pra dar um boost, caso você já tenha ele. E também vem um melhor, cara, uma Song Gear, que é um equipamento dele mesmo. E é muito difícil conseguir equipamento laranja aqui, cara. Eu, por exemplo, equipamento SS. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimos. Devo ter três, eu acho. Três não, acho que dois. Foi um evento lá de consumo que eu consegui. E esse agora. Então é muito bom isso aqui pra quem tá no começo, cara. Vai ajudar muita gente. Só que... Tá, eu usei, funcionou. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o mesmo código e entrei na minha outra continha lá. Outro Drey. E tentei usar o mesmo código. E disse que a CDK já foi usada. Ou seja, o mesmo código que uma pessoa usou, não pode ser usado pra outra. Ou seja, o código é único. O código, eu não vou poder passar um código e 30 pessoas usarem. Não, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. E eu não posso fazer nada quanto a isso. Aí eu fiz outro teste. Até mandei aqui, ah, os códigos só podem ser usados uma vez. Aí eu peguei, entrei na minha conta de novo e tentei usar outro código. Daquela lista lá de 20 códigos. Tentei usá-la e não deu certo. Ou seja, o código, além de ser único, só pode ser usado uma vez por pessoas. Esse tipo de código. Creio eu, que todos os 19 códigos vão dar lá o Goku, o Super Saiyajin e o equipamento. Foi o que eles me falaram lá. E é isso. Então, eu vou estar... Não quero fazer sorteio. O que eu estou pensando em fazer? Tá, se você quiser, o que você vai fazer? Você vai entrar no grupo do WhatsApp. Beleza, eu vou deixar o link aí também. Vou deixar o link para baixar o jogo, tá? Caso você fique interessado. E vou deixar também... Eu vou deixar não. E vou... É... Pedir que você consiga 3 inscritos. Acho que não é difícil conseguir 3 inscritos. Aí você vai lá no grupo. Eu estou sempre por lá. Você pode ir no meu PV ou mandar lá mesmo no grupo. E mandar os 3 prints de 3 inscritos que você conseguiu, tá? O print da pessoa inscrita no canal. Tá? Eu vou estar olhando lá quem conseguiu de verdade. Conseguiu os 3 inscritos. Mandou os 3 prints? Mandou os 3 prints? Ótimo. Eu te mando um código. Você usa lá e se diverte. Se passar um tempo... Boa, valeu, Pancho. Salve pra ti, irmão. Se eu não conseguir todos os códigos... Se eu não conseguir dar todos os códigos depois de um tempo... Eu vou pegar e vou postar no canal. Todos os códigos. Aí quem pegar e usar, usou. Beleza? Vai ser feito dessa forma. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Por favor, não venham com hate aí. Porque eu deixei bem explicadinho dessa vez, tá? Mostrei prints. Tá? Eu não vou mostrar os códigos porque, né? Vai ter sempre alguém que vai lá e vai conseguir. Mas já tá comigo aqui, ó. Tá vendo? Esse download concluído. Foi o código TXT lá que eu baixei. Tá? O vídeo já ficou... Oita, caramba. Passando um monte de carro, caminhão e ônibus. Amanhã, 5 e meia da manhã. Esse que é um rumo de morar perto da rua. Perto da principal. Mas, enfim. Esse foi o vídeo, cara. Eu demorei pra conseguir o código, tá? Então, por favor. Vamos arregaçar o like aí. Vamos conseguir 100 likes, cara. Eu consigo 100 likes. Eu já mando mensagem pra ele pra conseguir mais código, beleza? Então, se você não conseguiu o código dessa vez. Não se preocupe, não. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreve. Que quem sabe na próxima não seja você. Que aí eu vou conseguir mais códigos, beleza? E é isso aí, galera. Quer deixar um salve logo pra todo mundo aqui no meu grupo, tá? Dei na TV rumo a 3 mil inscritos, a 3K. E é isso. Falou, galera. Até a próxima. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto.